A UERJ é jovem, como Nival Nunes de Almeida. Aos 44 anos, o mais jovem regente desta sinfonia chamada Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pelos seus 150 mil metros quadrados, dispostos em passarelas futuristas, circulam diariamente mais de 4.600 servidores e técnicos administrativos, 22.230 alunos e cerca de 2 mil professores. Uma máquina de 12 andares. E fazer a UERJ funcionar não é fácil. Normalmente o reitor assume no recesso, né? Nós assumimos com a Universidade Pleno Voo. E o nosso grande cuidado é manter a Universidade funcionando e tínhamos que realizar o vestibular. Nós estamos pagando as nossas dívidas, quer dizer, as dívidas da Universidade, com fornecedores do Hospital Pedro Ernesto e também concluindo algumas obras. O que professores e funcionários querem da nova reitoria? Os trabalhadores hoje ainda não têm um plano de carreiras, né? Infelizmente, tem ele aprovado pelo conselho universitário, entretanto ele não está implantado na Universidade e, portanto, não está vigindo. Essa é uma demanda que nós entendemos que a Universidade deva dar conta, a nova reitoria no caso, baseada no conceito de autonomia universitária. Desde o primeiro dia de mandato que estamos fazendo gestões para a implantação do plano de cargos. O servidor ficou aprovado no conselho universitário. O compromisso dela, que foi assumido em campanha, de uma universidade séria, comprometida também com a comunidade da região e comprometida também com os interesses nacionais. Nós, pela primeira vez, fizemos uma pré-matrícula para o nosso vestibular sem que pagasse por fora aos servidores no seu horário de serviço. E nós colocamos toda a administração envolvida no mutirão para fazer a pré-matrícula dos estudantes. Se for uma mensagem, nós queremos mudar. Queremos mudar e, concretamente, aperfeiçoar nossas rotinas, nossos procedimentos para dar transparência a toda a comunidade e também velocidade nas ações. E que os alunos querem é fácil o bandejão. Concretamente, nós temos a perspectiva de ter um bandejão, ou seja, um restaurante universitário para que possamos atender os estudantes que necessitam dessa alimentação de qualidade como um espaço também de auxílio indireto, financeiro, mas também um espaço político de convivência e um espaço também de aprendizado de algumas áreas, por exemplo, a nutrição. Reitoria nova, velhos problemas. As dificuldades políticas já não começaram, né? A universidade está meio paradinha, a gente está esperando que a agitação política e o clima de maior discussão política comece em abril, com o retorno da UERJ à atividade. Então, a grande dificuldade até agora foi essa, foi conseguir os recursos necessários para a gente tocar as coisas aqui. O problema ainda que nós enfrentamos é o orçamento. O orçamento da universidade é muito apertado. Para ter uma ideia, nós temos a possibilidade de concluir uma obra que é o Perinatal, mas há uma dificuldade da rotina do desembolso de dinheiro pelo governo do Estado. O governo do Estado quer desembolsar, quer pagar, mas a rotina dos procedimentos das secretarias ainda é problemático para a nossa universidade, porque a universidade não tem autonomia financeira. Hoje, o que a gente vê na universidade, de uma forma geral, é a falta de, digamos assim, de adesão à instituição, a falta de perspectivas, e isso precisa ser recuperado. Polêmica à vista. Enquanto o Congresso discute o sistema de cotas, a UERJ é pioneira. Eu acredito no sistema de cotas como um instrumento de uma política maior, uma política de ação afirmativa, e para tal, ela atende a uma camada da população. No caso atual, negros e oriundos da escola pública e também portadores de necessidades especiais e etnias. Isso é um movimento nacional que nós estamos verificando, e a UERJ foi pioneira e nós estamos tentando, da melhor maneira possível, atender a esses estudantes que vêm das cotas. Mas o problema maior não é só passar para a universidade. O problema maior é a permanência dos estudantes, porque há necessidade de fotocópias, de bibliografia, de laboratórios, e isso é uma demanda muito grande desses estudantes. Você já imaginou o ensino público privatizado? Mas, manter a universidade gratuita e de qualidade é um compromisso da nova reitoria. Eu acho que todos nós devemos estar atentos ao que acontece, não só no plano estadual, mas também no plano federal. Existe discussão aí, uma reforma universitária. Algumas questões com relação a essa reforma nos preocupam bastante. Eu acho que todos nós, alunos, servidores técnico-administrativos, servidores docentes, todos nós devemos formar um bloco em defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, e como sempre, complemento o nível socialmente referenciado. Eu acho que nós temos que estar alerta, porque eu acho que vai ter uma ameaça sobre a universidade, como nós a vemos, pelo menos. Eu me orgulho muito de estar à frente da reitoria da UERJ. Eu tive um apoio muito grande dos alunos, dos estudantes e dos professores também. E como ex-aluno desta casa, é onde eu pude gratuitamente me formar, eu digo, a universidade continuará sempre pública, gratuita e de qualidade e com uma inserção social muito significativa para o nosso estado e para a população fluminense. porque meu pai veio do interior, minha mãe também, de origem humilde, e hoje estou aqui, graças a Deus, mas graças também ao povo fluminense. A UERJ ideal seria uma UERJ onde as pessoas tivessem prazer em trabalhar. A coisa mais importante em qualquer instituição é o seu pessoal. A UERJ ideal ser capaz de fazer isso. A UERJ ideal seria uma UERJ. Obrigado.